Tom, Salvador, a tua faca já está flor. Ficou muito linda. A faca eu fiz com 5 milímetros, aço 1070, um aço muito bom. Como você disse que queria faca para mais coisas, para coisas diferentes, então está aí. O cabo teu, jacaraná da Bahia, uma guarda em latão, muito bonita. E o que você queria que eu colocasse aqui, o madriperla, eu não consegui, Tom. Não achei um jeito para colocar aquilo lá, porque ele é muito desajeitado, porque ele é uma concha, né? Então eu vou mandar de volta para você daí. É muito bonito o material, mas é muito difícil de trabalhar. Mas a faca ficou demais. Posso falar que eu fiquei com inveja. Fiz uma bainha adequada para ela, né? Está aí a bainha, justinha. O fecho. E é isso aí. A faca realmente faz inveja para muita gente. É um estilo move mesmo, um estilo americano, né? Que os americanos gostam muito desse modelo. Ela tem uma espessura, era para ser feita em 3 milímetros só, acabei fazendo em 5 milímetros, porque você disse que queria ela para uso geral, né? Então eu falei, vou fazer alguma coisa mais forte. O tamanho está certo. 25 centímetros de lâmina e 4 milímetros de cabo com a guarda e tudo, né? Muito bem acabadinho. E está aí. Um abraço, Tom. Então, aí, a minha filha entra em contato com você. Aí vocês acertam e a gente já manda a faca para você. Essa semana que entra agora. Fechado? Até a próxima, Tom.